E talvez a grande corrida do fim de semana? Sim, conseguimos forçar o andamento, temos uma boa prova, houve alguns toques à mistura, mas conseguimos manter a posição e ganhar a prova. E a tua primeira vitória nos Super Milita 600? Sim, este ano é, e no ano passado, o segundo ano estamos a fazer, estamos na luta pela categoria e foi uma prova que nos deu ânimo e acho que já merecíamos esta vitória. Parabéns.